fala rapaziada voltando aqui com mais um vídeo e hoje trazendo para vocês um vídeo aqui muito importante para vocês que vai dar um trabalho do caramba para fazer mas eu vou trazer aqui para vocês porque ele é muito importante muito 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 importante eu vou trazer este guia eu vou fazer aqui agora o guia completo com todas as opções de duplas de icons aí para vocês fazerem para vocês escolherem então o videozinho pode ser um pouco longo mas enfim rapaziada vai ser todas as duplas possíveis que eu fiz aqui no bloco de notas e eu vou fazer aqui nos elencos de conceito então para vocês ainda analisarem e verem as cartinhas aqui certinho rapaziada nos elencos de conceito então mano bora deixar muito gostei aqui manda esse vídeo para o seu amigo que está em dúvida né porque tem que escolher bem né esses dois icons se você fizer ou apenas um ou creio acredito eu que muita gente vai querer ter pelo menos dois icons aí dá até tem até a opção de fazer quatro né se quiser dá para pegar o bovem moro rai quer o erro e o vander sa né dá para pegar quatro icons aí então essa segunda leva de icons aí eu achei que foi boa também né não foi claro exuberante mas enfim rapaziada vamos lá vamos começar desde os 24 tokens até o último rapaziada vamos lá para os elencos de conceito não esquece rapaziada bora deixar bastante like aí porque esse vídeo aqui eu duvido que alguém vai fazer porque é muita opção aqui de dupla de icon você vai até ficar indeciso depois de ver esse vídeo aqui em qual dupla pegar em qual icon fazer aí enfim vamos começar bom se você acumulou rapaziada 24 tokens você tem a opção de pegar o barnes prime junto com raica ou bob moro barnes prime mais raica ou bob moro ainda com 24 tokens você também tem a opção de pegar o atacante ídolo mexicano hernandez junto com raica também ou bob moro caso você tem interesse também no peck no peck abriu peck de ídolo médio e pegar mais um jogador junto com 24 tokens você consegue o pacote de ídolo médio e escolher entre vandersal 89 e 86 fernando e erro se você quiser ainda nos 24 também você podem fazer blank baby com o pires 91 mas acredita que muita gente não gosta muito de pires né mas como é um dia completo eu estou dando aqui todas as possibilidades aí para você se você quiser também fazer blank considero que tem dois volantes aí blank mais sido também oito sim 24 tokens também agora chegou a vez da dupla que eu acho que eu vou fazer eu acho que eu vou pegar essa pra mim blank 85 e cura na zaga acho que é uma boa dupla acho que essa aqui é uma boa dupla acho que bastante gente vai querer fazer essa aqui ou se você precisa de um atacante né e um volante você pode pegar blank junto com raul seguindo ainda rapaziada 24 tokens você pode pegar liniker prime junto com pires também prime mas e que tal liniker e seador um atacante e um volante ou também se você preferir um atacante e um zagueiro liniker e crimen tudo isso por 24 tokens vocês vão ficar muito indecisos rapaziada depois desse vídeo ou quem sabe uma dupla de ataque com raul e liniker também por 24 tokens ou se você preferir também tem liniker junto com van der sa ou erro liniker com o van der sa ou erro ou também se você é muito fã de campbell só o campo do rapaziada aquele zagueiro é que eu vou jogar muito isso junto com o pires você também pode pegar mas e que tal campbell com sido o cara é muita opção rapaziada é por isso é um guia completo é mas então eu só tenho zagueiro ruim não aguento mais jogar com zaga ruim pode fazer também campbell e crimen pegar dois zagueiros a e campbell e também um atacante quem sabe aqui é que é um raul e agora começaram as opções com figo aqui rapaziada ainda nos 24 tokens figo e zambrota ou se você preferir pode misturar figo com sócrates abre então mas é muito eu sou muito fã da nakata também rapaziada vocês podem misturar figo e com nakata bom essas foram as opções de 24 tokens, agora vamos para opções com 23 tokens com 23 tokens rapaziada, se vocês quiserem investir em apenas uma carta, tem essas duas aqui tem o Essien 90 que eu acredito que talvez seja melhor que esse VIAHA BABY, que também é muito bom aí é só uma cartinha, ou você escolhe o VIAHA ou o Essien 90 mas eu quero arriscar, eu quero pegar o pacote de ídolo médio e ainda mais uma cartinha, dá pra você fazer isso também você pega o pacote e escolhe entre um desses dois aqui, Rhaikar 86 ou Bob Moore acho que é, eu não arriscaria se você quiser dois pontas rapaziada, pode ser também Pires e Figo ou Figo com Seedorf uma das melhores opções aqui também, Figo com Quiman rapaziada na zaga ou também se preferir Figo com o atacante, Raul agora vamos com 22 tokens digamos que você juntou 22 tokens só rapaziada aí você pode pegar até 4 icons sim, você tem essa opção aqui você pode pegar Raikar Bob Moore e Erro e Van Der Sar juntos você tem essa opção de pegar aí 4 icons é cheio de icons esse último você está precisando de lateral e meia também pode meter aí Zambrota mais Sócrates Zambrota e Nakata ou Zambrota e Pires Zambrota com Seedorf ou Zambrota com Quiman um lateral e zagueiro Zambrota mais Raul Sócrates com Nakata é completo rapaziada eu estou fazendo guia completo Nakata e Pires eu sei que ninguém vai fazer esse aqui mas o guia é completo Nakatinha mais Seedorf quem sabe Nakata e Quiman agora chegamos na parte dos 21 tokens rapaziada se você juntou aí 21 tokens você pode pegar o Ronaldinho porém só vai poder pegar ele apenas eu não recomendo só para quem realmente é muito fã do Ronaldinho porque essa carta aqui é a pior versão dele então tá vamos dar início aos 21 tokens se você quiser misturar Sócrates fazer essa dupla Sócrates com Pires você pode fazer muita gente pode se perder no meio do caminho e não alcançar os 24 tokens então digamos que por isso que é muito importante esse guia completo 25 21 tokens então você também pode fazer Sócrates e Seedorf juntos Sócrates junto com Quiman também Sócrates mais Raul e também Nakata mais Raul agora vamos dar início se você juntou 20 tokens quais são as opções com 20 tokens iniciando com Del Piero 90 você pode pegar aí apenas o Del Piero 90 com 20 tokens aí e não vai ter dupla se você quiser entregar os 20 tokens só no Del Piero você pode pegar aí o Del Piero então começando aqui você pode pegar o Campbell Prime junto com Vander Sa ou o Fernando Hierro um goleiro e um zagueiro ou também você pode pegar aí o Blanc junto com também Vander Sa ou o Fernando Hierro se você quiser você também pode pegar Seedorf 8-5 junto com o Prime do Pires ou o Prime do Pires junto com Quiman Pires mais Raul ou se preferir um bom zagueiro e um bom atacante também tem Quiman mais Raul agora 19 tokens rapaziada começando com Figo com Vander Sa ou com Hierro Campville com Raiker ou More ou também você pode botar Blanc junto com Raiker ou More você também pode pegar Lineker mais Raiker ou Bob More e com 18 tokens a gente tem apenas uma opção aqui você pode pegar Figo junto com Raiker e também o More e agora rapaziada com 17 tokens a gente resta 3 opções apenas com 17 tokens aqui então você pode pegar Zambrota junto com Vander Sa ou Hierro também tem a opção de pegar Sócrates junto com Vander Sa ou também o Hierro ou também se você preferir Nakata com Vander Sa ou Hierro aí fecha os 17 tokens as opções com 16 tokens rapaziada aí a comérdia já começa a ficar feia Sócrates com Raiker ou Bob More Zambrota com Bob More ou Raiker Nakata com Raiker ou Bob More Pires com Vander Sa ou Hierro Seedorf Baby junto com Vander Sa ou Hierro Cuiman com Vander Sa ou Hierro ou também Raul com Vander Sa ou Hierro e agora com os 15 tokens rapaziada pode pegar o Pires 91 junto com Raiker ou Bob More ou então Seedorf mais Raiker ou More ou então Cuiman com More ou o Raiker ou também Raul junto com Hierro ou Bob More com 12 tokens você tem apenas essa única opção que é Vander Sa mais Hierro se você fizer só os 12 tokens ou também Vander Sa com Bob More você também pode pegar Hierro com Raiker ou Hierro com Bob More e a última dupla aqui rapaziada com 11 tokens para finalmente acabar Raiker com Bob More eu botei todas as duplas até de 24 até 11 tokens que é onde pode colocar todas as duplas aí possíveis estão aí nesse vídeo rapaziada então foi um guia completo aí eu anotei antes de fazer aqui esse vídeo no bloco de notas fiz todos os cálculos aí possíveis coloquei todas as opções aí para vocês de duplas então escolham aí a dupla que você quer fazer ou se você quer pegar só um icon enfim eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deu muito trabalho aqui ficar botando cartinha por cartinha aqui para vocês mas eu acredito que ninguém vai fazer esse vídeo aqui eu não sei se alguém vai ter todo esse trabalho de fazer esse vídeo aqui então divulgue aí para o seu amigo manda para alguém vamos divulgar esse vídeo deixa o like aí no vídeo que vai estar ajudando bastante aí na divulgação desse vídeo e também ajudando vocês aí a escolher a sua dupla de icons não sei né se você vai pegar só um então é isso aí rapaziada fiquem com Deus aí grande abraço para vocês e não se esqueçam também de se inscrever no canal e seguir minhas lives aqui na Twitch que vai estar aqui na descrição feito grande abraço a todos fiquem com Deus